O clima natalino na Praça do Imigrante em Novo Hamburgo atraiu a atenção do pequeno Bernardo, que no colo da mãe Isis conversou com o Papai Noel, uma das atrações do Natal dos Sinos na cidade. Nesse espaço central, a casa do Papai Noel, trem, trenó, árvore de Natal, é a oportunidade para levar a família para a praça como convida Diogo, coordenador do evento. Então, a gente fez um espaço bem bacana aqui na praça justamente para que as pessoas venham, participem, entregam às famílias e para que haja essa confraternização, esse envolvimento, possibilitando que as pessoas possam ficar num ambiente agradável, tomar seu chimarrão, se unir e aproveitar a nossa programação do Natal. Então, no sábado, nós teremos música, atrações culturais durante o intervalo do meio-dia e durante o final da tarde, teremos a presença do Papai Noel, que fica aqui na praça de manhã até as 3 horas da tarde, entre 11 e 3 horas da tarde e depois das 5 até as 8 horas da noite. Temos a Vila de Natal, que nós montamos aqui com toda uma decoração especial, tem o trem natalino, tem a casa do Papai Noel, tem a cozinha do Papai Noel, que as pessoas já estão vindo, estão tirando fotos, estão aproveitando esse momento e curtindo com as suas famílias. No domingo, teremos programação a partir das 6 horas da tarde aqui na praça, diversas atividades culturais. Então, convidar, o pessoal tem vindo para a praça nos finais de semana e eu acho que é esse o envolvimento que a gente busca. E o lugar aqui é climatizado, né? O local é climatizado, sim, até porque o calor dos últimos dias tem provocado que a gente precisa de um lugar climatizado, né? E o pavilhão aqui montado, então tem uma sombra agradável já aqui dentro, tem cadeiras para o pessoal sentar e é climatizado, aí fica bom para trazer o chimarrão quentinho e tomar aqui na praça. As atrações estimulam quem é de Novo Hamburgo. Na sexta-feira, foi a vez de Evandro Machado. No sábado, ao meio-dia, terá Richard Micael. A partir das 6 horas da tarde, será a vez de Santa Claus, seguida do coral Luizinho e Pulperia. E no domingo à noite, tem Presépio Vivo e o coro Cross Over. A volta do céu eu conheci. Música Música